Bem-vindo a esse podcast do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CEFOR, do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou o Marquito, vou estar aqui com você nesse podcast gravado durante o sétimo congresso regional de formação e educação à distância, o nosso CONCEFOR. Hoje temos a honra de receber o Dr. Rodrigo Duran, especialista em educação na computação, que vai participar em breve da Mesa Redonda sobre impactos da IA, da inteligência artificial, na educação básica. Bem-vindo, Dr. Duran. Prazer é meu, Marquito. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece demais, é uma honra ter você aqui para fazer esse bate-papo rápido sobre o tema que você vai trazer para nós hoje. Queria começar fazendo um pouco de contextualização, uma breve introdução, sabendo assim da sua trajetória um pouco profissional e como você começou a trabalhar com inteligência artificial e essa conexão com a educação. Olha, sendo um professor, eu sempre tive muita curiosidade em entender como que se desenvolvia esses processos de ensino e aprendizagem dentro do... sou professor do Instituto Federal. Então, sempre foi um desafio muito grande para a gente entender qual que era a diferença do adolescente, do adulto, o que era próprio para adolescente, próprio para adulto. Nós que damos aula lá no técnico integrado, a gente sempre teve uma experiência um pouco traumática, porque a gente foi treinado a vida inteira para dar aula na graduação, chegou ali no técnico, é um contexto diferente, terminologia diferente, comportamentos diferentes. Então, isso sempre me motivou. E claro que assim, a parte da inteligência artificial, primeiro que a gente notou que todo mundo usava, então acho que fazia parte da nossa missão aprender quais eram os impactos desse uso, e agora desenvolver um uso consciente, entender como que os alunos estão utilizando isso, como que os professores podem utilizar isso de forma benéfica, e acompanhar essa evolução da tecnologia que, francamente, às vezes é um pouco assustadora, o tanto que um modelo melhora para o outro, coisas que a gente imaginava que não responderiam, na próxima versão daqui três meses já respondem, a gente não sabe responder o que vai acontecer daqui cinco anos. É um momento curioso mesmo esse que a gente está vivendo, né? E você falou de impactos, né? Quais seriam alguns desses impactos positivos, mais significativos assim, que a inteligência artificial pode ter na educação básica? Olha, eu acho que o principal impacto que a gente tem visto agora é na questão de feedback, né? Que sempre foi uma questão muito difícil, principalmente nos cursos massivos online, onde a gente tinha questão de escala, mas sempre a qualidade do tutor, a gente não conseguia talvez acompanhar todos os alunos, a gente tem visto nas pesquisas que a questão do feedback melhorou sensivelmente, acho que foi uma das principais evoluções desse uso, dessa aí a generativa, né? Foi fornecer feedback com uma boa qualidade, ele acerta sempre, não, mas é muito bom, né? Em linguagem natural, de uma forma personalizada e contextualizada para o aluno. É uma coisa que dez anos atrás, se a gente falasse que a gente conseguiria fazer, a gente talvez não acreditasse. E hoje eu acredito que talvez seja um dos principais elementos desse uso nessa aí a de forma positiva, né? Temos outros usos positivos, né? Criação de materiais para os professores, né? Inclusive um dos projetos que eu tenho feito agora, foi uma questão que, por exemplo, um próprio professor de química do meu instituto trouxe, né? Ele sempre trabalhou com uma metodologia que ele tinha testes semanais para os alunos, ele falou, Rodrigo, dá uma dor de cabeça criar esses testes, porque eu tenho que criar três, quatro versões, porque o aluno do semestre anterior passa o teste para o do classe semestre, e aí como é que eu faço isso? Eu falei, tá, peraí, deixa com a gente. Então agora, por exemplo, a gente tem um projeto onde a gente criou milhões de questões para ele, ele vai lá, aperta um botão e tem um teste toda semana. Inclusive, se ele quiser, ele pode fazer um teste diferente por aluno, nunca vai ser o mesmo teste, sempre questões que a gente validou com a ajuda dos próprios alunos, etc. Então, para ele foi uma economia de tempo, né? Que permitiu trabalhar com outras coisas, permitiu que ele tenha um acompanhamento personalizado com os alunos, não, vamos colocar perdendo tempo, né? Mas não é essa questão, perdendo tempo desenhando os testes, mas sim acompanhando o resultado dos testes, conversando com os alunos e dando esse feedback, né? Eu acho que são coisas fantásticas que permitiram a gente fazer em um curto espaço de tempo que ninguém imaginava que a tecnologia iria avançar dessa forma. Sim. Esse exemplo que você traz é de um professor de Química, né? É um exemplo já da educação básica, né? De que vocês estão atuando, eu entendo que você está atuando em conjunto com esses professores, né? Agora, no caso das escolas, Rodrigo, quais os principais desafios que as escolas talvez vão enfrentar ou estão enfrentando para integrar a inteligência artificial no currículo, nessas práticas pedagógicas? Eu imagino que esse professor seja um entusiasta, por exemplo, né? Sim, ele entende bastante de tecnologia. O que a gente tem visto muito, né? Tem alguns colegas meus que gostam de falar que são as sete fases do luto, né? O professor passa pela negação, né? Não, não estão usando. Depois a aceitação, depois o pânico. Eu acho que é muito, no começo, foi um medo do que essas tecnologias representam, né? Então, questões factuais de, ah, quem descobriu o Brasil? Acabou, professor. Não existe mais. O aluno, com certeza, vai usar essa aí a generativa, vai dar uma resposta que parece muito melhor do que a que ele faria sozinho, muito provavelmente, tá? Então, eu acho que muito tendo a conscientização de como funcionam essas ferramentas, né? Elas não são mágicas, né? Essas respostas vêm de algum lugar, existem ferramentas para detecção, mas acho que isso não é o principal hoje em dia. Acho que a gente já passou dessa fase da negação e da aceitação, não está na fase da colaboração, né? Que é entender, poxa, tudo bem, os alunos vão usar. Que tipo de tarefa, que tipo de atividade eu tenho que desenhar para que ele use essa ferramenta tão poderosa e me ajude a fazer coisas mais criativas, mais complexas, que talvez, sem o uso dessa ferramenta, ele não conseguiria fazer, né? Então, por exemplo, eu que dou aula de programação, muitas coisas, aí automatizou esse processo, né? Então, falam, olha, vocês têm que entender o que está acontecendo aquilo ali. A gente fala sobre questões éticas, né? E veja, a gente tem feito algumas pesquisas com os alunos que entraram agora nesse semestre e muitos deles já vieram da escola anteriormente sabendo que existem essas tecnologias. Então, eles têm um comportamento muito diferente daqueles alunos que estão lá nos últimos semestres, que pegaram o bonde andando. Então, a gente vê que eles têm um comportamento muito diferente. Mais diferente do que a gente imagina, a maioria deles não chega e faz um copia e cola. Eles tentam usar a ferramenta de tipo, poxa, eu não lembro como fazer esse pedacinho. Vou só fazer esse pedacinho, o resto eu dou conta. Então, contrário do que a imagem que a gente tem que... Ai, os alunos estão copiando e colando tudo. Quando eles estão motivados a realmente aprender, eles usam essa ferramenta de uma forma consciente. Veja que é uma coisa, assim, muito interessante, porque muitos alunos utilizam ela numa forma para quebrar aquela barreira inicial que a gente tem, aquele que a gente chama do muro, né? Não sei nem onde eu começo. Geralmente, ele começa pela IA, né? Se a gente treina os alunos, conversa, instrui, ensina as formas corretas, olha, não adianta você copiar e colar a pergunta e te dar uma resposta pronta, porque você está aprendendo, né? E eu acho que isso é muito interessante que a gente tem que ter pesquisas no nosso contexto. Brasileiro. Porque quando a gente conversa fora do Brasil, né? A gente pergunta, eu até conversei com alguns pesquisadores muito renomados na área em março, né? Um deles é da Nova Zelândia, outro é da Irlanda, outro é da Finlândia. E eu falei assim, tá, como que vocês veem essa questão do plágio? Vocês não estão preocupados que agora os alunos da universidade vão simplesmente copiar e colar? E eles me responderam, não, porque senão eles não estariam aprendendo. Eles têm essa consciência. Eu falei, ah, aqui não tem não. Então, a gente tem que... tem que saber lidar com essas questões, contextuais do Brasil e etc. Não que os alunos do Brasil não queiram aprender, mas às vezes eles estão tão sobrecarregados, né? E tem essa questão do DAIA como sendo um atalho, né? O custo de se usar essa ferramenta para obter uma resposta é muito pequeno. É um custo baixo, né? Porque diferente de quando você copia e cola do Google, ah, meu professor também vai copiar e colar do Google, ele vai ver que eu copiei, porque ele foi lá, digitou e pesquisou, tá igual. Agora não, eu posso ficar lá brincando com o prompt e muito possivelmente eu vou gerar uma resposta que vai ser quase indetectável para o professor. Ou a não ser que ele seja um entusiasta e saiba das ferramentas, né? Então, tem essas questões aqui do aluno também de como ele vê essas ferramentas. Então, eu acho que assim, de forma geral, para os professores é entender como essas ferramentas funcionam, entender as limitações dela, mas entender também que o mundo mudou. Muito do que a gente fazia até agora, realmente a gente vai ter que repensar nessa questão de conhecimento fatual, perguntas fatuais, né? A gente vai ter que trabalhar muito mais com interdisciplinaridade, conexões mais complexas, né? O que, na verdade, eu acredito que a longo prazo vai ser benefício para todo mundo. Ah, com certeza. Da forma como você fala, Duran, parece assim que muito desse caminho, né? Da mudança que precisa acontecer também para que a IA seja usada de uma maneira responsável e criativa, interessante para os alunos, passa pela formação dos professores, né? Formação inicial, talvez, e continuada dos professores. É isso mesmo? Eu concordo plenamente. Eu acho que assim, parte do processo é entender como essas ferramentas funcionam, né? Então, muita gente, acho que tem uma mística, e até interessante, né? Que por anos na computação, a gente tinha uma coisa que chamava super bug, né? Que os alunos acreditarem que dentro do computador tinha uma pessoinha que respondia tudo para a gente. A gente, por anos, trabalhou para desmistificar isso. Você fala, não, gente, o computador é só uma máquina que tem... E hoje em dia, o aluno conecta no chat de EPT e é uma pessoa. Então, para a gente desmistificar isso e ver as limitações dele, acho que muito parte do entendimento de como que essas tecnologias funcionam, né? E muito vai partir também de novas práticas pedagógicas, né? Que vão ter que ser incluídas dentro da formação do professor, né? Trabalhar essa questão do feedback, falando, olha, use essa ferramenta, você aproveita, você sabia que você consegue, né? Fazer em escala. Poxa, nós sabemos que os professores da educação básica têm um tempo muito reduzido para corrigir atividades, etc. Ó, você não vai deixar ir a corrigir sua prova, né? Isso que a gente está falando. Mas ela pode ajudar o teu aluno a ter mais atividades formativas, né? Como esse professor de química. Poxa, eu quero ter uma atividade formativa toda semana. Vai ajudar meus alunos praticarem, né? Eu posso dar um feedback em escala que talvez eu não conseguiria dar antes com a ajuda dessa ferramenta e me permite ter mais tempo para que eu possa dedicar ao aluno, né? E dialogar com ele, seja online, seja presencialmente. Então, assim, é usado uma forma que automatiza algumas coisas que a gente consegue automatizar para que libere mais tempo para que o ser humano faça o que a gente sabe fazer muito bem, que é dialogar, contextualizar, entender e assim por diante. Sim, parece que existe um caminho, né? Então, de interagir de forma crítica, né? E construtiva com essa inteligência artificial, né? Não parece um caminho simples. Não, não é simples, né? Porque, assim, para você interagir de forma crítica, você tem que saber um pouco sobre aquele contexto, né? Eu vou até trazer um exemplo na nossa fala hoje, né? Quando a gente fala, assim, um aspecto muito importante das IASC que ainda existem, né? E aí, aquela ideia que essas ferramentas vão evoluindo muito rápido, né? No começo, a gente tinha aquelas alucinações, que a gente chama que são esses fenômenos que, assim, a IASC não foi treinada para dizer não sei, né? Na verdade, ela não foi treinada para representar conhecimento. Ela foi treinada para predizer a próxima palavra, tá? Então, é isso. Então, ela não foi programada para dizer a verdade nem para trazer conhecimento. E aí, a própria arquitetura dela não foi programada para dizer olha, isso que você me perguntou eu não sei. Então, essas alucinações são só uma tentativa dela de te dar uma resposta porque ela foi programada para te dar uma resposta. E a gente vinha que nas versões iniciais tinha algumas alucinações muito absurdas, né? Quem foi o recorde da travessia a pé no canal da mancha? E ela inventava. Exato. Hoje, ela já não faz isso. Teve alguns tannins que ela fizeram lá. Mas, por exemplo, meus alunos eles pesquisam muito o que a gente chamava de questões anti-IA. Ah, qual é a questão que é IA? Tenho certeza que ela vai errar. E a gente viu que essa é uma corrida que a gente perdeu. Porque um ano atrás quando a gente começou a pesquisar isso a gente tinha dezenas de exemplos. Hoje a gente tem um ou dois. Né? Então, essa visão até da minha parte acho que a maioria dos professores da educação básica vão ter Ah, não. Isso aqui é IA não vai conseguir responder. A gente tem que tomar cuidado porque daqui dois, três anos ela vai conseguir responder. Muito bem. Né? Então, na verdade a gente tem que ter uma outra visão. Não apostar contra a IA mas sim olha, já que isso ela consegue fazer tão bem o que eu posso ajudar isso que ela faz tão bem que é responder essas questões factuais dar esse feedback e como que eu vou incorporar isso na minha prática do dia a dia, né? Vão ser mais testes mais avaliação formativa mais feedback em escala para que eu possa fazer o feedback personalizado vai me ajudar a construir material de aula, né? Eu lembro que eu participei de um evento em março onde o secretário de educação do Paraná falou que eles estavam utilizando a IA para construir materiais e muita gente ficou assim nossa, né? Opa, estão substituindo o professor, né? Pode ser que isso aconteça São Paulo também tem esse exemplo, né? Quando a gente usa qualquer tecnologia de forma incorreta não é a tecnologia é o uso consciente ou não ou dela mas, por exemplo nas minhas aulas eu uso muito hoje para produzir material, né? Poxa, eu já apresentei essa questão aqui dois anos em sequência, né? Os alunos estão cansados desse exemplo Deixa eu bolar um exemplo novo Antes eu ficava lá a noite inteira pensando eu falei, não, hoje deixa eu perguntar para a IA para ver se ela me dá um bom exemplo Algumas vezes ela não dá mas eu consigo conversar com ela ela gera algum exemplo mais legal mais interessante falei, poxa eu mesmo nunca tinha pensado nesse exemplo então, assim, nesse sentido veja é o que o ser humano sabe fazer muito bem a experiência o contexto eu sei julgar perdão eu sei julgar se é criticamente se aquilo é apropriado ou não porque eu tenho essa experiência eu tenho esse conhecimento e o que eu tenho muito receio dos alunos é um fenômeno que a gente vem chamando de falsa sensação de competência porque quando o aluno já está tão acostumado ao primeiro lugar perguntar para a IA e tudo bem quando ele pergunta uma vez não, tá daqui para frente sou eu mas quando ele começa a usar como IA como muleta tá, fiz até aqui aí tentei não consegui vou perguntar para o IA vou perguntar para o IA ele sente e isso veja que não tem a ver assim com uma fé ou plágio ele usa aquela ferramenta que está disponível para ele só que ele acha que ele está entendendo só que quando a gente vai e testa sem a IA ele vê que não estava não tem aquela competência tem aquela competência ele não desenvolveu porque ele teve o suporte daquele tutor online ele conseguiu fazer tudo isso só que quando a gente tirou aquele suporte ele não conseguia mais e aí a gente muito se discute por exemplo nessa conversa que eu tive com esses meus colegas pesquisadores eu falei tá, e aí o que vocês estão fazendo e aí eles deram uma resposta eu falei tá, vocês estão dando prova para os alunos sem o uso da internet é isso? é, é isso então veja voltaram de certa forma a um modelo muito antigo que a gente acreditou que a gente meio que já estava saindo dele como uma resposta não, tudo bem o aluno vai ter muita atividade formativa onde ele pode usar essas ferramentas mas tem um momento que a gente vai ter que tirar esse suporte para ele mesmo julgar em muitas conversas com os alunos eles me falam isso olha professor eu achei que eu estava entendendo mas na verdade eu percebi que eu meio que estava viciado em esperar me dar a sugestão então veja essa falsa sensação de competência é algo muito preocupante porque o aluno não tem a capacidade de crítica de julgar se ele está realmente compreendendo o conteúdo ou não porque ele de certa forma está muito dependente dessa tecnologia sim você falando agora me lembrou as aulas de cursinho porque as aulas de cursinho eram um pouco assim parece uma aula show em que tudo funcionava era ótimo você via as aulas estou sabendo o conteúdo todo na hora que você tenta fazer as questões ou tenta fazer as questões de vestibular senta para estudar não saia nada porque a aula é tão bem preparada tão bem fundamentada tudo funcionava tão bem que parecia que realmente eu estava sabendo também tinha essa falsa sensação de saber que na hora da prática mesmo eu precisava verificar então talvez esse fenômeno é um fenômeno que está acontecendo novamente com a inteligência artificial sim e assim claro que a gente já passou por isso antigamente quando apareceu o Google todo mundo vai pesquisar a resposta no Google e a gente viu que não foi assim porque o Google não dava a resposta prontinha para você pelo menos uma certa habilidade de fazer a pergunta certa e ser capaz de extrair a resposta daquele mar de coisa que o Google apresentava a gente tinha que ser capaz hoje a gente acha que a gente tem algo semelhante mas um nível acima que talvez seja uma mudança no jogo porque o custo é muito pequeno você entra pergunta ele vai te dar a resposta você não tem que interpretar você não tem que avaliar e veja nessas pesquisas que a gente tem feito com os alunos principalmente quando eles não sabem como essa IA funciona eles acreditam muito cegamente que a IA vai dar a resposta certa afinal de contas é um computador faz tudo por que ele não saberia me dizer e às vezes a gente vê que a falta desse conhecimento prévio ou a falta dessa expertise está fazendo muita falta para eles ainda não sei dizer a longo prazo se esse vai ser um comportamento que vai se perpetuar ou talvez nós consigamos adequar o comportamento dos alunos ao uso dessa ferramenta assim como a gente conseguiu anteriormente para eles terem essa parte da educação tanto de professores quanto alunos para entender as limitações e os benefícios e malefícios do uso dessa ferramenta que pode ser que daqui cinco anos todo mundo fala olha tá tudo bem tem essa ferramenta mas veja ela produz essa falsa sensação de competência nem tudo ela consegue responder será que os alunos vão conseguir desenvolver essa autoconsciência não sei talvez alguns talvez alguns não claro que assim de novo o risco do uso delas é muito baixo talvez alguns alunos estejam usando ela para realmente copiar as respostas e aí eu achei já havia artigos interessantíssimos que discutem se realmente existe plágio na IA porque por exemplo nos Estados Unidos foi declarado que o conteúdo gerado pelo MAIA não pode ser considerado como parte de direito autoral então se você copiar você não está copiando de uma pessoa não é uma pessoa que está ali por trás não foi uma pessoa que gerou então tem gente que vários autores no direito e na própria ciência da computação nem consideram isso um plágio legalmente falando e aí como que as universidades estão lidando com isso isso não é plágio um aluno pode usar então tem universidades que por exemplo tiveram que adequar todo o estatuto dela para dizer olha é ilegal você usar o uso usar essas ferramentas para produzir conteúdo de atividades etc né incorporaram todo um vocabulário nos contratos com os alunos quando você faz a matrícula no curso né e a gente ainda está engatinhando entender o uso dessa dessa ferramenta professores contra professores a favor mas elas elas estão lá né não tem como fugir elas estão lá e não tem como fugir foi uma coisa que a gente estava conversando com o doutor mata também né e ele falou olha uma coisa que eu acho que os professores não podem fazer é ignorar que isso aí está acontecendo né então quando a gente olha para trás como você está falando exemplos já aconteceram e também nos instiga a olhar para frente né para tentar entender que fenômeno é esse então o que você acha assim quais áreas de pesquisa você acha que são que estão aí à frente né mais promissoras relacionadas aí à educação básica para a gente entender um pouco mais o que você está acompanhando atualmente eu acho que assim para mim as mais promissoras são aquelas que investigam o uso humano dessas ferramentas né a parte tecnológica é impossível acompanhar né eu acredito que seja até um fenômeno científico ímpar que a gente nunca viu né por exemplo o artigo que criou a IA Generativa com os Transformers de 2017 tem 130 mil citações é uma coisa que outros artigos na história da ciência demoraram décadas então é praticamente impossível acompanhar o que vem sendo feito de novo especificamente na área de A por isso que quando a gente pergunta e fala ah hoje em dia ela tem essas alucinações aí ela não consegue resolver muito bem matemática vai acontecer a mesma coisa daqui 3 anos não sei pode ser que daqui 3 anos todos esses problemas estejam solucionados né então na verdade eu acho que muito do interesse que a gente vai ter aqui pra frente talvez esse avanço tecnológico nós temos quase resolvido eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muito disso resolvido o interessante vai ser como que os seres humanos interagem com essa tecnologia como que os alunos interagem se eles fazem uso responsável que tipo de comportamento né nós temos muitas pesquisas recentes né quando a gente fala recente é tipo semana passada que tem saído pesquisa nesse caso né de como que os professores utilizam né utilizam de forma consciente sim tem utilizado pra produzir material muitos deles saíram dessa fase da negação já estão na fase da colaboração alguns ainda estão na fase da da aceitação né mas por exemplo a gente não sabe a longo prazo como eu mencionei anteriormente como vai ser o comportamento dos alunos né daqui quatro cinco anos que já foram expostos essas tecnologias eles sabem que existem eles vão usar como amuleta vamos usar como uma ferramenta de suporte a gente vai ter que fazer alguma mudança né no uso dessas ferramentas por exemplo eu vi semana passada que o chat GPT já disponibilizou uma ferramenta para professores que permite que você detecte um texto que foi produzido pelo chat GPT né já tinha essa ferramenta mais assim de forma mais controlada dentro da universidade certo agora eles vão publicar essa ferramenta de forma aberta né ótimo é um avanço para os professores né a gente tem que saber mas acho que a pesquisa maior vai ser na evolução dessa prática pedagógica para incorporar essas ferramentas olha tudo bem o seu aluno não vai precisar mais resolver essa equação ele vai colocar lá vai estar pronto né ele precisa entender como é que funciona essa equação com certeza precisa saber quando usar essa equação com certeza tá vamos imaginar que a parte de resolver a equação está mais ou menos já está pronta está mais ou menos pronta ele consegue entender quando é o cada caso que deve usar essa equação ou aquela mas já está mais ou menos pronta e aí o que ele consegue fazer a partir disso agora né como que a gente vai mudar a nossa prática em sala de aula para não esquecer o conteúdo né o conteúdo ele não vai continuar lá né mas entender que essa prática pedagógica pode ser facilitada em algumas partes até um pouco automatizada para que o aluno produza algo né mais complexo a partir dessas dessas ferramentas né isso que eu vejo como futuro acho que está mais na interação do ser humano com essas tecnologias do que no próprio avanço das tecnologias porque atualmente né o avanço por exemplo do chat GPT né que é o mais famoso que todo mundo usa né do 4.0 para o 4.0 que eles nem chamaram de uma versão a mais né foi uma versão especial assim já foi assombroso né todas aquelas questões que meus alunos tinham visto que não funcionavam no 4.0 no 4.0 já funcionam então a gente já declarou derrota no anti-chat GPT né então fica mais a gente observar e tem essas coisas interessantes né nessa pesquisa que a gente tem feito com os alunos lá de 8 10 alunos que a gente observou esse uso inicial só um teve esse comportamento de copia e cola todos os outros tentaram de alguma forma utilizar essa ferramenta né foi um pouco contra o contrassenso do que a gente esperava mas e daqui 5 anos esse aluno usando essa ferramenta a gente realmente não sabe né então acho que vai muito nessa linha precisa continuar pesquisando né e principalmente precisa continuar pesquisando no nosso contexto brasileiro educacional da escola do ensino fundamental aqui do Brasil né onde que o aluno vai estar usando isso aí no smartphone né como que vai ser esse uso em sala de aula e nós o nosso ambiente educacional é muito diferente das pesquisas que vão sendo feitas na Europa nos Estados Unidos então eu leio esses artigos da comunidade internacional com muito cuidado porque algumas coisas que eles assumem eu não posso assumir aqui né do uso da prevalecência da tecnologia dentro em sala de aula lá é uma coisa outra né da motivação né do próprio aluno do ensino superior né eu achei fantástica essa resposta do meu colega não mas nenhum aluno meu copiaria e colaria a resposta porque ele sabe que eles não vão estar aprendendo né falei tá eu acho que o meu aluno também não sabe que ele sabe que ele não vai estar aprendendo mas algumas vezes ele trabalha o dia inteiro né ele tem pouco tempo pra fazer atividade então ele se vê pressionado por questões externas pra fazer o uso eu acredito que o aluno da educação básica algumas vezes ele também né por exemplo eu achei muito legal que uma aluna me disse ela falou assim pro chat GPT eu não tenho vergonha de perguntar pro professor eu tenho olha só hein então assim pra ela foi uma ferramenta fantástica porque ela é muito tímida e o computador é só uma peça não tem aquele contato humano então pra ela foi interessante eu não sei se isso se reproduz em outros contextos porque as vezes a relação entre professor e aluno em outros lugares é diferente e etc então eu acho que a gente tem que fazer muita pesquisa no Brasil sobre a área pra entender essas relações isso é certo bom pra gente encerrar queria saber qual conselho você daria aos educadores que estão começando a explorar a inteligência artificial nas suas práticas converse com seus alunos entendam como eles já estão fazendo o uso dessas ferramentas se eles não estão usando é uma ótima oportunidade de você apresentar essas ferramentas de forma consciente para os seus alunos se eles já estão usando entenda como que eles estão usando entenda ainda limitações dessas ferramentas e claro nós temos algumas pesquisas mas ainda falta muito essa pesquisa ser traduzida pra sala de aula dessas formas concretas acho que de forma concreta utiliza para criar material é uma forma muito boa de você criar variações de exercícios novas ideias de exercícios novos testes é uma forma muito boa de você personalizar no contexto por exemplo tem um grupo de alunos que adora videogames outro grupo de alunos adora esporte eu posso contextualizar essas perguntas que eu geralmente utilizo na minha disciplina com esses contextos que eles gostam para motivá-los e isso tem funcionado muito bem mas eu diria que o principal é esse diálogo mesmo com os alunos para entender já como eles estão utilizando essa tecnologia para que você possa adequar as suas práticas com eles porque se os alunos responderem não professor a gente vai lá copia e cola entrega poxa mas você chega a ler o que está escrito ali você tenta compreender então acho que vale muito desse diálogo com os alunos nesse momento é isso muito obrigado doutor Duran é impressionante mesmo cada conversa sobre esse assunto abre outras portas novas portas obrigado de verdade por compartilhar com a gente aqui no Sétimo Concefor um pouco da sua experiência seu conhecimento foi um prazer foi tudo meu obrigado pelo convite e abraço e isso é tudo por hoje fica atento tem mais conversas tem mais entrevistas mais conteúdo exclusivo do Sétimo Concefor até a próxima do Sétimo Concefor